O homem sempre sonhou em alcançar o poder absoluto. Transformar em realidade o que parecia ficção científica. Ser invisível, viajar no tempo, ser imortal. Controlar o impossível está mais perto do que se imagina. O que antes só fazia parte da sétima arte e das histórias em quadrinhos, agora faz parte do cotidiano. O surpreendente, o inacreditável. Coisas que quando você vir, vai dizer, isso é impossível. Esta noite, por Historia HD. Mortais atormentados devem enfrentar desafios insuperáveis. Castigos divinos que os tornaram heróis. Do terreno ao celestial. Deuses e humanos estão destinados a lutar. Pela glória eterna. Com o tronco dos deuses. Amanhã, por Historia HD. Há milhões de anos, as espécies mais poderosas do planeta se enfrentaram nas mais sangrentas lutas. Hoje, a ciência forense examina as evidências. E descobre quais foram os assassinos e quais foram suas armas mortais. Através da mais alta tecnologia. Recriam as cenas de crime destas batalhas pela sobrevivência do mais hábil na luta jurássica. Neste sábado. Por Historia HD. As civilizações mais antigas guardam os segredos da sociedade moderna. Inovações e descobrimentos que deram forma ao mundo que hoje conhecemos. A ciência moderna analisa os objetos e fenômenos do passado para reconstruir as ações que ampliaram os limites do conhecimento. Descubra inventos da antiguidade. Amanhã, por Historia HD. O que aconteceria se mais de 6 bilhões e meio de pessoas desaparecessem sem deixar rastros? Com o tempo, a natureza começaria a reclamar o que é seu. O que aconteceria com tudo que o homem construiu? O que restaria de nossa história? Os vestígios da existência da humanidade poderiam desaparecer completamente? Um grupo de especialistas se reúne para responder a uma só pergunta. Como seria o mundo sem ninguém? A viagem mais distante já feita pelo homem na exploração do universo. Neste sábado, por Historia HD.